Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o abuso no uso de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são os medicamentos mais consumidos no mundo. O abuso no uso desses remédios pela população em geral é bem conhecido pelos médicos. São os medicamentos mais prescritos pelos ortopedistas. A maioria das pessoas desconhece os perigos da ingestão abusiva de anti-inflamatórios. No nosso meio é muito comum as pessoas tomarem remédio para qualquer coisa. Uma dorzinha de cabeça, uma dor nas costas, algum machucado, enfim, qualquer dor. Tem gente que parece que não pode ver um remédio na frente. Mas todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns dos anti-inflamatórios são azia, náuseas, vômitos, úlceras no estômago, diarreia, sangramentos intestinais, insuficiência hepática, insuficiência renal, dores de cabeça, tremores, confusão mental, alucinações, crises de asma, crises alérgicas, sangramentos e problemas cardiovasculares. Não tome medicamento por conta própria. Só tome medicamento se tiver orientação médica. O médico precisa conhecer a sua doença e as suas alergias, quais medicamentos tomou ou está tomando, para poder prescrever para você o melhor tratamento. Em geral, um anti-inflamatório não deve ser tomado continuamente por mais de 5 dias, exceto sob estrita orientação médica. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.